Hoje fazendo um vídeo bem diferente na segunda-feira, vamos falar um pouquinho do que a gente pode esperar de eventos para o mês de dezembro. Bem-vindo, Cabrales Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenksangseya Awakening, porque é o tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o banner atual, os próximos banners que poderão vir, os futuros eventos e o planejamento, eu vou compartilhar com vocês o que eu posso esperar de expectativa para dezembro, beleza? Então, quem sabe eu acerto algumas coisas, eu posso estar errando em outras, obviamente, tudo depende da GT, mas é bom a gente ter alguma expectativa e também bater um papo sobre esse tipo de eventos, e eu tenho expectativa também que a GT Arcade pode inovar em alguns eventos, tipo alguns eventos que eu vou citar aqui, ela pode fazer diferente ou até ainda melhor. Afinal de contas, eles falaram que em dezembro teremos uma grande atualização, e o que seria essa grande atualização? Ainda nós ficaremos no suspense, eu ainda acho que eles devem colocar as animações de todos os S, né? Igual eu já postei semana passada, se você não viu, do Shura, do Kamas, do Saga, do Grande Mestre, Mayura, link nos cards para você dar uma conferida também, fechou? Então vamos falar um pouquinho do banner atual, dos banners que podem vir, e depois eu sigo para os eventos. O banner da vez é o S não registrado. Para quem não conhece esse banner que vem aí a cada 3, 4 meses, você vai tirar um S da pool que você ainda não tem. É um banner bem escapável, tá? E é um banner para economizar gemas avançadas também. Ele vale a pena você dar até o seu primeiro S, depois que você tira o seu primeiro S nem vale mais a pena, inclusive só para você ter a sorte de ter um cavaleiro novo, mas lembrando, ele não vem em personagens exclusivos de banner. Inclusive aqui a gente está falando quem que ainda é exclusivo de banner ou personagens que você não consegue porque eles não estão na pool, que são Mayura de Pavão, Seia de Sagitário, Arashic de Chaka, Yoga Divino, Saga Maligno, Cano de Gêmeos, Shu M.M.M. e Lune de Bauron. Por enquanto, esses personagens são exclusivos de banner ou exclusivos do mercado, que é o caso da Mayura ou do Seia de Sagitário, beleza? Reforço também que aqui não está contemplado o S e S e a X, tá certo? Somente algum S. Para você saber se esse banner é bom ou não, você tem que avaliar a sua pool, o que ainda tem disponível de S, que não sejam esses personagens citados aqui, se você tem mais chances de conseguir um personagem da hora que você gostaria, ou mais chances de conseguir algum personagem tosco. Mas, no geral, é um banner legal para você completar a sua pool, beleza? Aumentar o vínculo e tal. E, como eu falei também, ele só vale a pena até você tirar o primeiro S, que depois você já não consegue ter um novo S diferente. Vai ser em vocações sem banner muito tosco, tá? Para quem já tem a pool fechada, eu espero que esteja fechada, já que eu não peguei o farol ainda, ganha um livro azul de graça. Muito bom para quem já tem o cócice fechado. Mais um motivo para eu correr atrás do meu farol de esfinge. Especulando um pouquinho de banners que ainda podem vir em dezembro, reforço que esse é o banner do dia 9, ainda teremos banner no dia 16, no dia 23 e no dia 30. Ainda temos mais três banners para vir. Um desses banners, eu acredito que seja o Xion, e eu tenho grande expectativa que ele, inclusive, seja o próximo banner, tá? O banner do dia 16. Então fica ligado nesse banner que está saindo aí, de você querer pegar algum personagem que está na pool, porque você pode pegar esse personagem, inclusive, dando tiro no Xion, beleza? Então fica ligado, eu acredito que possa ser o banner do Xion, o próximo. Do dia 23, eu acredito que seja o banner dos SS. Como assim, né? Banner dos SS? Sim, o banner, que nem aquele dos Divino, que teve aí do Kanug Gêmeos e do Saga, né? Quer dizer, da família Gêmeos em geral, vai ter dos SS a X contemplando todos esses personagens aqui, beleza? E como vai vir no dia 23, eu acredito que, inclusive, né? Se esse banner vir no dia 23, terá o despertar da armadura do Poseidon, já que o Poseidon estará incluso nesse banner também. Então já fica aí uma outra teoria minha. E eu não duvidaria do último banner do ano, dia 30, ser o do Shijima. Isso mesmo, né? O Shijima tá entrando agora no banner, eu acho que ele entra no banner essa semana, lá no chinês. E se eles lançarem o Shijima no dia 30, nós ficaremos igual, referente a banner do chinês. Eu acredito que eles devem estar pensando nisso, então fica ligado, se você tá querendo o Xion e Sapores, tá querendo o Shijima, guarde suas gemas, né? E o Shijima, pelo menos, ele vai vir na semana do Gatinho da Fortuna, né? Vai pegar a primeira parte nos dois últimos dias do banner dele, virar o Gatinho da Fortuna também. As minhas teorias de banner seriam essas, mas caso não venha o Shijima, né? Só vem o Shion em algum momento aí, o dos SS tem grandes chances de virar. Outro banner que eu acho que pode vir é o dos exclusivos de banner S, que são os que a gente não consegue via banner, né? O que a gente não consegue na pool, e que não entra na pool, que é o Saga Maligno, Cano de Gêmeos, Shun-NM, e o Arayashi, que eu acredito que pode aparecer algum desses banners filler, assim, né? Que já saiu lá no chinês, que nós nunca tivemos também. O retorno de algum banner, como o Looney e até mesmo o Yoga Divino, né? Que eu acredito que eles devam vir pra ficar na pool na próxima vez. Já que vai ter o banner dos SS, eu acredito que Thanatos, Hypnos, por exemplo, e Oiceus não devam vir, e sim vão vir no banner especial de SS-EX no Natal, beleza? Essas são as minhas especulações para banner. Beleza, fechou aqui a parte dos banners, vamos falar agora um pouquinho da parte dos eventos, mas você tá ligado, né? Se você ainda não deixou o like, a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento e deixe o seu like, beleza? E claro, não esqueça de compartilhar o vídeo com a sua legião também, beleza? Que assim você ajuda tanto o canal quanto esse vídeo também. Então vamos agora pra minha tela do YouTube pra gente rever o que nós tivemos de eventos ano passado e depois eu vou complementar com algumas especulações para este ano. E vamos dar uma conferida nisso daí. Pra começar, chegou o Radamantes, né? Estranho, chegou o Radamantes no Natal com um personagem novo e daí que vem a teoria que deve vir sim personagens novos e eu especulo que seja o Xion esse mês. Aqui eu também especulo que o visual do Iora ele deve vir como na loja estrela, né? Na segunda quizena e tipo, deve ser bem óbvio, mas poderá ter também a do Xun de Andrômeda, né? Temos aí o visual do Xun de Andrômeda de Natal também que poderá ter ser dado em algum evento imagino eu. Porque nesse mês, né? Pintou um Isaac aqui então, a menos que não vê o Xun também, né? A nova cena eu acredito que vai ter a nova cena já de Greggs pra todo mundo, né? Tipo, você é obrigado a jogar com a paisagem de Natal. Isso é uma coisa que eu quero muito, muito. A loja de trocas de Natal por tempo limitado que é onde nós poderemos trocar as nossas matérias de tesouro do Grande Mestre. Como que tá aí as suas? Eu vou compartilhar agora pra vocês que eu tô cheio. É tanto tempo que não vem que eu já tenho aqui 146. Imagina o tanto de tesouro do Grande Mestre que eu posso fazer assim que vi essa troca, lembrando que ela é limitada ainda, né? Mas enfim, espera aí que venha e vamos voltar agora pra tela do meu vídeo. Esse evento de viagem eu acho que não deva ter ou deve ter algo parecido, né? Aqueles eventos de dar recompensas pra gente de boa lá estão mandando livros aqui também. Refalço que esse aqui é da semana pré-natal 18 de dezembro. Aqui o evento de troca limitado, né? Pra quem é novo no jogo a gente vai poder trocar aquela pedra lá. Antes era 1x1, né? Eles nem faram. Agora é 2x1, infelizmente. Mas fazer o que? A vida segue. É bom ter visto isso, né? Que eu tinha quase certeza que era 1x1. Troca estranha, né? Uma gema por mais duas gemas como um por um fragmento de livro de habilidade. Vocês curtiram? Eu lembro que eu não troquei nenhuma vez. Mas tá aí também uma troca até de veras interessante. E referente ao pré-natal teve isso de evento que poderá repetir no mês de dezembro. Agora vamos para o dia 24. Nos eventos do dia 24 eles estavam dando essas recompensas de troca, umas recompensas de premiação bem interessantes. Quem esteve jogando aqui na época do Halloween é mais ou menos aquela vibe, né? A gente vai conseguindo esses itens diferenciados e eles dropam vários itens interessantes também. Eu gostei quando tem esses tipos de itens aqui, os drops são até interessantes. E é isso. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para conhecer sobre o evento de Natal. Aqui eu fazendo a demonstração de abrindo aqui aquele biscoito. Olha só o que veio no biscoito. Então não foram umas recompensas tão ruins assim para a gente receber gratuitamente, né? Aí a outra recompensa é sem KXP, né? Sem KXP é... É da hora. É tipo mais que você sinta de vigor. Também foi o lançamento do nosso Deus Poseidon, né? Em dezembro. Acredito que desta vez nós teremos o Despertar da Armadura do Poseidon. E eu acredito que vai ser mais ou menos a vibe de quando lançou o Despertar da Armadura do nosso Deus Haxx. Porém, nefado, né? Já que o do Haxx era de aniversário. Então a gente ganhou uma peça gratuita do Haxx no evento de aniversário. Eu acredito que isso não deva ter do Poseidon, mas a gente deve ter aquela restituição de armadura que aí sim eu vou trocar minhas gemas avançadas porque se eu não me engano com 10 armaduras de caixa flopada, né? Que não é garantido que vai vir uma peça do Poseidon. Você terá direito a uma peça à sua escolha do Poseidon. Se vier esse evento de conseguir uma peça garantida do Poseidon à sua escolha eu devo comprar as peças de armadura do Poseidon. Então já prepare suas gemas aí porque só já são 100 gemas para conseguir uma peça garantida do Poseidon, hein? Não é barato não. Aí sim, no dia 25 tivemos a atualização de Natal, né? Aqui os banners, inclusive a coisa que eu mais odeio no jogo que são o pavilhão de skins. Quer dizer, em geral eu odeio o pavilhão, mas o pavilhão de skins é a potência máxima do que eu não gosto do jogo. Mas vida segue e a gente joga o jogo porque a gente foi obrigado a gostar de tudo também, né? Vamos lá. Aqui está sobre as novidades do Natal. Aqui nós tivemos o melhor evento de Natal que eu acredito que deva repetir. Então já segue a dica aí que esse poder do Poseidon ele é um evento de gastar vigor no Imasmorra. Então aqueles pegaminhos que você dropa, se você está gastando para de gastar eu tenho mais de mil daqueles pegaminhos para esse evento aqui que se eles não fizeram nenhum nerf, nenhuma alteração vai ser a terceira vez que veio. A segunda vez não teve nerf se eu não me engano. Eles mantiveram aí o padrão da primeira vez que veio que foi no Natal. Cara, dá para conseguir muita, muita recompensa nisso daqui se você tem muito vigor. Se você não tem muito vigor aí talvez o evento seja ok para você mas para quem tem muito vigor vai ser muito top. Inclusive nesse evento foi quando eu peguei o cano de dragão marinho porque você pode conseguir qualquer marina. Krishna que vai vir o clofi perto dele que eu acho bacana. Tem o Sorrentão e tem o cano de dragão marinho que para quem não tem o cano de dragão marinho é show de bola. Dá para você conseguir gratuitamente o cano aqui que você consegue dropar vários fragmentos. Também nós temos aquele festival de comemoração que você vai conseguindo logar durante sete dias e ganhar um livro azul grey que eu acho que vai ter isso novamente. Esses aqui são eventos meia boca nada demais. E esse aqui que é o evento dos marinos que a gente vai dropando esses três itens aqui fazendo masmorra gastando vigor e dá para você pegar vários vários fragmentos aqui principalmente do cano de dragão marinho e se você já tem todos os personagens não deseja skill dá para você pegar esse item aqui de cima do Poseidon que é bem caro mas dá umas recompensas de veras interessantes também. Inclusive eu já consegui gema avançada aqui né só para vocês verem o nível de recompensa vai vir poeira às vezes de oitavo sentido vai vir mas vai vir umas recompensas melhorzinhas agora fragmento do Poseidon eu lembro que o que eu torrei não consegui não viu fragmento de Poseidon e aqui é um evento de comemoração naquele que você logra durante sete dias tendo missões liberadas até o quarto dia de evento você que tem que completar elas até o sétimo dia estão dando um livro aqui e ainda deram uma gema avançada normalmente eles dão uma criança nesses eventos mas eu espero que seja um livro novamente se eles voltarem com esses eventos principalmente o evento de troca aqui né você confere aí para vocês verem tipo aqui 146 pegando uma calculadora básica aqui para a gente fazer uns cálculos 1,4,6 dividido por 2 daria 73 dessas pecinhas aqui e dessas 73 dividido por 5 eu teria aí 14,5 né de tesouro do grande mestre que eu poderia jogar caso venha essa troca 2 por 1 flopadíssima mas é o que a gente tem por hoje referente também a vigor né que eu falei para vocês eu estou com 1.727 pegaminhos por enquanto é o meu recorde tem muito tempo que eles não lançaram o meu evento de masmor se não me engano o último foi em setembro ou agosto eu estou com muito pegaminho aqui economizando então se vir esse evento dos marinos nossa senhora vou dropar coisa demais vou dropar coisa demais reforço também que o pvp mili desse mês vai ser pvp mili e pve se eles seguirem a cronologia de todos os pvp mili se você não viu a cronologia são 7 pvp mili que temos atualmente link nos cards eu já fiz uma retrospectiva de todos os pvp mili e de acordo com a ordem nós teremos o pvp mili pve e coincidentemente é o do poseidon se você não viu dá uma colada nos cards que você vai conferir todos os pvp mili inclusive o próximo se eu não me engano é um que elimina o inimigo quem eliminou ganha 20% de ataque alguma coisa assim beleza vai estar nos cards o vídeo para você já dar uma atualizada caso você ainda não participei de nenhum pvp mili pve outro evento que deve retornar também que eles anunciaram tem uns meses já que vai ter o retorno do santuário o que é esse retorno do santuário não está lembrado aquele evento de recrutamento de camarada que a galera fica falando que é o evento que favorece os youtubers os streamers em geral realmente favorece mas se você tem alguma conta guardada com mais de 30 dias ou conhece algum jogador que parou de jogar já é o momento de você sondar ele pedir para ele não logar beleza que não pode logar na conta assim que for lançado o evento que eu acredito que deve vir no natal também 2 a 3 dá para pegar as recompensas toda full mas se você conseguir recrutar um camarada já adianta bastante isso aí vai ser um grande evento de recompensas que teremos também no período de natal principalmente para quem tem conta aí que está offline há mais de 30 dias e não esqueça de não pode logar nela porque senão vai resetar a contagem e tem que ficar com mais de 30 dias sem logar beleza essa aí fica como a última dica que eu acredito que eles devam lançar ainda esse mês então é isso cavaleiros amazonas esse foi o vídeo de hoje eu vou abrir uma live até meio dia se você está aí de boas e gostaria de bater papo lá cola lá na live no segundo canal no ICL link na descrição atualmente eu estou com 522 gemas avançadas para rodar o gatinho full gostaria de rodar ele ainda hoje mas tem aquele lance né o pagar aqui para atualizar a loja não rola embora seja 20 diamante mas eu vou economizar aqui vamos fazer uma correria de gemas avançadas tentar ver se eu consigo aqui 550 gemas avançadas 560 pra pegar aí pra tentar rodar o gatinho full fazer as invocações do faraó que ainda não peguei ele vai ter o compilado de invocações dele amanhã no nem CL vai sair no meu segundo canal mas acho que ninguém está dando tiro no faraó na minha legião não porque olha só nem doar fragmento está doando nem para mim nem para o pão com ovo e a minha legião também está recrutando se você quiser entrar na minha legião servidor A1 se você é do A1 vou deixar no comentário fixado o link do grupo do whatsapp da minha legião aí cola lá se você for do A1 pra você ser recrutado a única coisa que a gente precisa é que você seja ativo faça todas as missões aí não fica todas as missões diárias olha o horário aqui do chefe da legião pra você ver se bate com o seu horário ou não tá certo o horário de almoço aí que é pra fazer o chefe da legião o nosso boss não é grandes coisas você pode ver o ataque da legião e o chefe da legião nos vídeos que eu tenho aqui do canal geralmente o chefe é level 100 um pouquinho mais do que isso tá a minha legião não é focada em ficar na liderança hoje teremos lives somente na parte da manhã não teremos os duelos galácticos como eu faço normalmente na parte da tarde amanhã também não farei live tá e volta aí a vida normal de lives na quarta-feira já fazendo uma quarta-feira de manhã após a atualização após a postagem do vídeo boa fama pra todo mundo valeu e fui a próxima a próxima a próxima a próxima E aí